Oi, boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta de mais de 1% na tarde dessa segunda-feira, repercutindo positivamente a nova melhora das projeções de inflação divulgada no boletim Focus. No relatório, o mercado também revisou para baixo a expectativa para a taxa de juros em 2023, depois da ata do Copom sinalizar que há espaço para um corte na Selic já a partir de agosto. Já o dólar registra alta e permanece no patamar dos R$ 4,80. Vamos agora então aos detalhes do boletim Focus, que reduziu a expectativa para a Selic de 12,25% para 12% em 2023, se manteve em 9,5% e 9% para 2024 e 2025 e caiu de 8,75% para 8,63% para 2026. Outro dado relevante, a projeção da inflação desse ano também caiu. De 5,06% para 4,98%. Quedas também foram previstas para o IPCA de 2024 e de 2025. O PIB em 2023 também deve subir. Agora a previsão é de alta de 2,19%. O dólar ficou sem alterações, deve fechar o ano em R$ 5,00. E no Congresso, a semana deve ser movimentada com três pautas importantes em destaque, o CARF e o novo marco fiscal, que devem ser votados amanhã na Câmara e a reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, comunicou aí nas redes sociais hoje que a Casa não vai ter reuniões de comissões, nem de CPIs ou sessões solenes, que as bancadas e as frentes parlamentares vão se dedicar apenas ao debate dessas três pautas até a aprovação. O projeto de lei do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, segundo o nosso analista Gustavo Uribe, deve passar sem dificuldades. Já sobre o marco fiscal, a tendência é de que os deputados aprovem as mudanças dos senadores. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que é fundamental que a votação do arcabouço seja concluída nesta semana e que há um ambiente muito positivo para isso. Agora, com relação à reforma tributária, a ideia é que os parlamentares consultem as bancadas sobre o texto. A apuração da CNN é de que Lira quer medir o apoio da reforma nas diferentes bancadas da Casa. Eu conversei com o economista especialista em finanças públicas, o Murilo Viana, e ele traçou uma relação direta com a aprovação do CARF e do marco fiscal com o cenário do boletim Focus divulgado hoje. O novo arcabouço fiscal prevê zerar o déficit primário já em 2024. É um desafio muito considerável que demandará, em grande parte, uma recomposição de receita. Pelo menos essa é a sinalização concedida pelo governo, uma vez que o foco do governo é o aumento de receita para restabelecer um resultado fiscal positivo. Por outro lado, os agentes de mercado têm um certo receio da possibilidade do governo conseguir tal feito. Não por menos, quando se observa, por exemplo, o resultado do boletim Focus divulgado hoje, há uma perspectiva de déficit primário de cerca de 1,8% do PIB ainda em 2023 e de um déficit ainda de 0,8% em 2024. Na verdade, ao longo do horizonte relevante até 2026, com a perspectiva de déficit público ainda significativo. Por outro lado, o governo tem nas medidas, especialmente recentemente a questão do CARF, como um foco de poder melhorar essa arrecadação fiscal. Então, a aprovação das medidas de alterações em relação ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é tido como algo estratégico para o governo conseguir melhorar esse resultado fiscal e trazer por parte do mercado essa confiança de que, já para o ano que vem, o governo conseguirá melhorar substancialmente a relação do déficit público. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em alta em um dia mais curto para os negócios. Tudo por causa do feriado do 4 de julho, dia da independência, por lá. Então, amanhã, feriado, as bolsas ficam fechadas. Só voltam na próxima quarta-feira, dia em que a ata do Banco Central americano vai ser divulgada. E a gente lembra que, na última reunião, os juros foram pausados. Essa ata pode dar pistas dos próximos passos do comitê, que deve voltar, então, a subir os juros americanos. Mas hoje se encerrou assim. A última edição do CNN Mercado é às 10 para 6 da tarde com o Fernando Nakagawa. E você fica agora com a Raquel Landim e o 360. Uma boa tarde para você e até amanhã.